Fala galera do canal, beleza? Você está no canal 100% Xbox e hoje eu tenho ótimas notícias para você que é gamer, para você que gosta de videogame em geral e também para você que curte a nossa querida plataforma Xbox, beleza? Bom pessoal, para começar vamos falar de uma coisa que está girando na internet, muita gente quebrando o pau aí dizendo sobre The Medium deixar de ser exclusivo do Xbox Series X The Medium foi classificado aí para uma versão de Playstation 5, o que eu acho disso? Primeiro eu acho que isso é ótimo eu acho que quanto mais gente jogar os jogos é melhor e muita gente veio fazer disso uma chacota porque segundo as pessoas aí, principalmente da Flame War, jogos como The Medium agora são ex-exclusivos e que isso, nossa, perdeu mais um exclusivo Xbox, perdemos! Pois é galera, o que eu tenho para dizer para vocês é que é por esses motivos que eu não curto muito Flame War tá ligado? Eu não gosto de guerra de consoles são muitas desinformações, muita coisa idiota levantado e eu sinceramente, se eu fosse alguém ligado a Flame War eu teria vergonha assim como tive vergonha quando o Hellblade veio para o Xbox e a galera da Flame ficou falando, ai perdeu um exclusivo Hellblade nunca foi do Playstation, assim como o The Medium nunca foi do Xbox o The Medium, para quem não sabe, é de uma empresa chamada Bloober Team quem quiser saber mais detalhes sobre o The Medium, tem vídeos meus aqui no canal de análise e de resenhas sobre o jogo e ai vocês vão saber todas as informações como que esse jogo veio parar no Xbox porque que esse jogo é exclusivo temporário no Xbox que tipo de exclusividade esse jogo teve e como a matéria diz aqui esse jogo nada mais é do que um exclusivo temporário foi lançado primeiramente no Xbox não quer dizer que ele não sairia para o Xbox Game Pass uma outra coisa que eu vi muita gente ignorantemente falar por isso que eu falo para vocês compartilha esse vídeo aqui para o seu amigo cabeça dura que não entende nada de videogame e fica ouvindo outras pessoas na internet muita gente disse que o Xbox não cumpriu sua palavra porque The Medium saiu no Xbox Series X exclusivamente e a Microsoft havia prometido que os jogos dela sairiam para Xbox One também por um ou dois anos e ai muita gente veio e falou assim ué, ai ó, a Microsoft descumpriu o que prometeu galera, este jogo não é da Microsoft se uma empresa quiser lançar algo exclusivo para a próxima geração ela tem esse direito uma vez que foi a Microsoft que prometeu que os jogos da Xbox Games Studio lançaria entre um ano e dois anos, certo? se daqui seis meses a Microsoft lançar algo exclusivo à Xbox Series X a galera não pode reclamar porque a promessa foi entre um a dois anos não disse que vai ser dois anos direto lançando o jogo cross-gen entenderam? e muita gente ignorantemente acha que The Medium é da Microsoft e que a Microsoft descumpriu sua promessa e isso não aconteceu eu estou aqui para informar vocês se você quer ficar bem informado aqui é um canal onde apesar de se chamar 100% Xbox a gente faz as coisas do jeito certo sem fanatismo, tá? a gente fala do Xbox sem fanatismo e sem atacar as demais plataformas a gente faz críticas sim a outras plataformas a gente faz críticas também ao próprio Xbox tá? tem um monte de vídeo aí a gente faz críticas às fanboiolagens que rolam do lado do Xbox também mas a gente está aqui sempre para trazer a melhor informação que eu puder para vocês, beleza? então está aí a exclusividade chegando ao fim o que eu acho da exclusividade eu acho ótimo ter terminado eu acho que muita gente do Playstation vai amar The Medium The Medium é um jogo incrível eu não curto o gênero dele que é quase um Hulk Simulator mesclado lá com o Survivor Horror mas esse jogo aqui foi especial eu gostei demais fiz o 100% e a galera que gosta de platina aí vai conseguir também fazer facinho a platina do The Medium que também não é nada muito difícil beleza pessoal? bom, vamos para a próxima notícia aqui desse vídeo que é sobre um jogo que eu já falei muitas vezes aqui no canal o Bright Memory que agora tem a versão Infinity recebendo novas imagens oficial e galera fazia tempo né que eu não falava sobre Bright Memory porque não tinha notícia nenhuma estava previsto para eles lançarem alguma coisa sobre a versão Infinity agora no começo do ano infelizmente não falaram nada né o criador do jogo não falou nada lembrando mais uma vez tem vídeo aqui no canal falando sobre Bright Memory e eu já disse nesse vídeo inclusive eu elogiei muito o fato desse jogo ser criado por uma única pessoa é um jogo espetacular sensacional fenomenal? não é é um jogo legal é um jogo divertido sim tá? mas o que me chama atenção é que o jogo deste calibre foi feito por apenas uma única pessoa e isso é algo elogiável e o legal de tudo se vocês pesquisarem a história de Bright Memory aqui no canal esse jogo foi criado por uma pessoa que mal sabe desenvolver jogos não é aquele profissional que mexe com a área de desenvolvimento ele mexe com outras áreas ali enfim dá uma olhadinha na análise e também dá uma olhadinha em tudo que a gente falou de Bright Memory que vocês vão ver todos os detalhes sobre esse jogo e as imagens que foi vazada que foi mostrada para a gente provavelmente vai nos revelar que nós vamos ter mais informação na E3 agora são essas imagens que vocês estão vendo aqui deixa eu colocar em quadradinho para vocês verem tá aqui ó imagens muito bonitas o jogo tá muito bonito mesmo como vocês podem ver tá vendo esse boss aí parece ser bem interessante enfrentar tem uns boss gigante no jogo bem legal o jogo faz referências a vários outros jogos principalmente a franquia Dark Souls o jogo brinca muito com Dark Souls e tal e é um jogo de tiro com uma pegada de você estar em outros lugares em outros tempos aparentemente vai sair aí um trailer deles provavelmente na E3 e a gente vai ter talvez a data de lançamento deste jogo que eu estou aguardando ansiosamente uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte Bright Memory foi prometido pelo criador do jogo que a versão Infinity ele saiu uma versão e na verdade é apenas um capítulo do jogo e quem comprasse essa versão segundo o desenvolvedor ganharia a versão completa que é a versão Infinity eu acredito que isso serve para todas as plataformas mas pode ser que eu esteja errado pode ser que essa promessa seja apenas para os jogadores de PC até por isso eu estou ansioso para saber sobre o jogo porque eu comprei a versão base e eu queria ganhar essa versão Infinity aqui quando ele lançasse completo espero que seja realmente assim que se cumpra isso para todo mundo e não só para a plataforma PC mas vamos aguardar galera vamos aguardar Bright Memory é um jogo de PC que chegou exclusivo para Xbox Series X temporário beleza? é temporariamente exclusivo Xbox Series X beleza? a próxima notícia desse vídeo é essa galera Xbox Europe anuncia um pequeno evento chamado Xbox Game Pass Fest aqui pelo que eu li a matéria nem vou dar muito prosseguimento a essa matéria aqui mas o que eu li é que vai ter um evento na França tá? é... exclusivo lá para o Xbox Game Pass eu espero sinceramente que eles anunciem coisas para o Xbox Game Pass em todo o mundo não só para a França né? mas saiu lá um anúncio né? de que vamos ter aí o conteúdo sobre o Xbox Game Pass e eles vão falar de jogos provavelmente jogos novos que chegarão ou lançamentos que chegarão no Day One no Game Pass não sei mas o curioso é que esse festival é somente lá para a França né? então talvez seja algo mais local então eu não vou dar tanta ênfase assim a essa notícia a próxima notícia aqui galera é essa aqui ó Microsoft pode anunciar a aquisição de um novo estúdio para Xbox Game Studios na E3 2021 diz Jess Corden que é um jornalista do Windows Central certo pessoal? o repórter aí diz que estão tendo indícios de que vamos ter aí Xbox Game Studios tendo mais um estúdio comprado pela Microsoft que vai ser surpresa para a E3 2021 qual estúdio seria esse? a Microsoft fala há bastante tempo sobre o estúdio japonês será que a Square Enix a Microsoft vai comprar? será que a SEGA? né? será que nenhum desses? será que nós estamos viajando na maionese? enfim vamos aguardar porque isso aqui também é mais um rumor certo? mas Jess Corden parece afirmar isso com bastante convicção galera pode ser que tenhamos aí então uma nova aquisição da Microsoft e não é jogo é um estúdio aparentemente vamos aguardar a E3 está chegando tem uma semana aí para chegar a E3 né? eu estou ansioso também eu vou tentar cobrir o evento aqui talvez eu cubra o evento ao vivo lá na Twitch e eu traga os conteúdos de resumo aqui para o canal no YouTube beleza? então eu vou talvez dividir o conteúdo aí faço parte do conteúdo lá na Twitch a outra parte eu trago aqui para o YouTube para eu não ficar tomando flag e não ter prejuízo beleza pessoal? e aí nós temos aqui um jogo que eu gostaria muito muito mesmo que tivéssemos no Xbox eu acho esse jogo fantástico é o Ratchet & Clank aqui é o novo jogo que vai sair só para o Playstation 5 Ratchet & Clank Rift Apart mas essa franquia galera é muito querida por mim dos 12 jogos que a franquia tem eu acho que eu comprei uns 8 né? porque 9 na verdade 9 jogos do Ratchet & Clank que eu tenho na minha coleção falta apenas 3 aí e um deles eu não vou poder ter que é a versão do Playstation 5 que eu não tenho o Playstation 5 embora eu tenha a versão do Playstation 4 que eu ganhei então tá eu tenho aí todos esses jogos mas eu só posso jogar as versões do Playstation 3 e eu conheço esse jogo da época do Playstation 3 recentemente na verdade eu pude conhecê-lo então eu comprei quase toda a coleção lá não comprei mais porque não cabe no meu HD meu HD já era ali então eu fico meio preocupado mesmo assim eu acho que eu vou pegar para quando eu tiver espaço eu poder baixar o resto Ratchet & Clank é um jogo que eu gostaria que tivesse no Xbox é um jogo fantástico a Insomniac trabalhou muito bem tá pessoal aliás eu acho que esse é um dos melhores jogos da Insomniac essa versão nova eu não sei eles trouxeram aí mostrando o modo performance do jogo rodando com Ray Tracing e tudo mais ficou muito bonito muito fluido mas eu já curto esse jogo desde a época do Playstation 3 quando não tinha nada dessas tecnologias e acho ele um jogo incrível inclusive eu tenho as versões do Playstation 2 que vem inclusas também nos pacotes quando você compra a versão do Playstation 3 e eu sugiro a você aí que gosta mais do Xbox curte mais do Xbox que dê uma olhadinha se você gosta de jogos de aventura de ação né de plataforma de tiro de tiro com plataforma também esse jogo aqui cara essa franquia é uma franquia especial tem muito carinho o Playstation faz muita coisa boa né um jogo exclusivo o Playstation tem muito conteúdo bom galera a gente critica muitas vezes o Playstation aqui mas eles acertam né muitas vezes e esses acertos a gente também tem que falar tem que elogiar tá e eu acho que jogos assim o Xbox podia ter mano eu gostaria muito que esse jogo não fosse exclusivo da Sony que tivesse no Xbox porque eu só tenho o Xbox e o Play 3 né e eu gostaria de jogar esse novo aí né no Xbox Series X por exemplo ia ser bem legal mas eu entendo que a exclusividade é algo que realmente deva existir né em alguns casos pra poder atrair mais público essa estratégia da Sony a gente respeita a estratégia dela e quem tem o Playstation 5 tá com um bom jogo embora a maioria dos fãs de Playstation não valorize porque é um jogo cartunesco né a galera acha que um jogo cartoon não é bom tem que ser fotorrealista mas aí já é uma discussão pra outro tipo de vídeo beleza vamos aqui então pra última notícia desse vídeo Dead Space Remake Reboot pode estar de desenvolvimento na Electronic Arts de acordo com o Likker Jess Corden e outros Likkers conhecidos deram a entender isso em uma postagem recente aqui nós temos uma notícia que é bem legal bem animadora Dead Space que é uma franquia que a gente achou que já tava morta que nunca mais existia nada sobre ela parece que vai voltar aí em forma de remake reboot ainda é um rumor tá são pessoas confabulando sobre o assunto sobre o tema né pessoas falando a respeito de e especulando muito a gente não tem certeza de que isso vai de fato acontecer porém né é sempre uma boa notícia se um jogo single player que a EA trabalhou né volte eu acho que é uma esperança uma faísca de luz ali pra gente porque realmente a Electronic Arts tá desistindo das suas franquias single players isso é triste espero que Dead Space lance um reboot nem um remake porque tá muito bom a versão que a gente tem aí do Xbox 360 Playstation 3 aí eu acho que tá muito bom né pode até fazer um remaster ali e tal mas que se lance um reboot né ou até mesmo pode ser um remake porque o remake também dá uma retrabalhada no jogo legal né mas eu preferi um reboot com uma história nova contando com mais detalhe né mais informações pra gente uma história mais aprofundada e tal seria bacana os caras trabalharem mais a lore né de Dead Space e trazer mais conteúdo no futuro para um quarto jogo da franquia quem sabe não é verdade bom basicamente galera essas aqui são as notícias do vídeo de hoje com as minhas opiniões sobre cada assunto deixe aí o seu comentário ele é muito importante aqui no canal muito obrigado a vocês que assistiram até o final se inscreva no canal ative o sininho aí não esqueça hein um grande abraço a todos vocês valeu e falou e falou